O autônomo é a pessoa física que atua na prestação de serviços com autonomia e independência, ou seja, sem subordinação ou relação de emprego com o contratante. As principais características do trabalhador autônomo são Assume individualmente os riscos da sua atividade econômica. Não está subordinado aos comandos do contratante. Não está sujeito ao poder de direção do contratante. Exerce livremente e com autonomia suas atividades. Vamos agora às particularidades da lei. O vínculo empregatício ficará caracterizado entre a empresa contratante e o autônomo se durante a prestação de serviços estiverem presentes os quatro elementos que são 1. Subordinação. A empresa controla o trabalho do autônomo. 2. Pessoalidade. O empregado presta serviços pessoais, ou seja, não pode se fazer substituir por outra pessoa. 3. Onerosidade. Há remuneração pelos serviços prestados. Nesse caso, o empregado recebe o salário do empregador pela prestação do serviço. E 4. Habitualidade. A prestação de serviço é habitual e contínua, portanto, não eventual. Uma vez presentes estes quatro elementos, a relação de emprego está caracterizada, devendo à empresa contratar empregado e não trabalhador autônomo. Portanto, contrate corretamente os seus trabalhadores autônomos, sem terceirizar a atividade fim da empresa e não estando presentes os quatro elementos caracterizadores do vínculo empregatício. Elabore um contrato de prestação de serviços, discriminando as partes, os serviços a serem prestados, o valor, o prazo, a forma de pagamento, multas, direitos e obrigações, duração, entre outras cláusulas essenciais. Agora, muita atenção! Terceirizar a atividade fim gera vínculo empregatício, ou seja, a empresa nunca deve terceirizar sua principal atividade. Logo, não é possível uma escola contratar um professor autônomo. Uma empresa de vigilância contratar um vigilante autônomo. Nesses casos, a Justiça do Trabalho condena a empresa independentemente da análise da presença dos quatro elementos que geram o vínculo empregatício. Como o autônomo não é uma empresa, e sim uma pessoa física, a receita pelos serviços prestados será tributada pelos seguintes impostos IRPF, INSS e ISS. Todos os detalhes e obrigações você confere na cartilha MPE Como Contratar Trabalhador Autônomo. Para mais informações, ligue no 0800 570 0800 ou acesse www.sebraesp.com.br Sebrae São Paulo, trabalhando para você crescer e lucrar ainda mais com o seu pequeno negócio.